Olá pessoal que está acompanhando aqui o meu canal, recém estamos iniciando esse projeto, mas eu quero tentar mostrar para vocês todas as lembrancinhas que eu estiver fazendo em casa, eu quero mostrar para vocês, para vocês irem acompanhando também, esses aqui são uns tupperzinhos para doces do Minicraft, eu estou fazendo eles conforme eu fiz naquele vídeo anterior também, com o palito de dente, personalizei alguns com o nome também do aniversariante e com a idade, deixa eu colocar aqui a cola quente e só insiro depois aqui o palito, é bem tranquilo, bem fácil, quem quer fazer em casa isso aqui também pode fazer, super tranquilo, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, esses aqui, esse aqui eu fiz com o nomezinho dele, deixa eu ver outro modelinho aqui que eu fiz, ó, esses foram feitos com o nomezinho e com a idade, tá? Fica legal na mesa dos doces, tem algumas mães que colocam, preferem colocar ali na mesa da decoração também, também fica legal, tanto se for fazer uma mesa de gulosei e me quiser colocar nos docinhos ou colocar ali na mesa do painel ali da decoração, também fica a critério, eu acredito, de cada um. Eu vou colocar também um lacinho, esses aqui eu fiz também, na cor marrom, né? para combinar aqui com esse topperzinho que eu estou fazendo aqui, marronzinho, para não fugir também muito do tema, né? Que as cores aqui dá para a gente ver que é mais verde, mais marrom, azul, aí eu vou colocar aqui. E ele também dá um resultado muito legal, muito bacana, colocar o lacinho. Eu posso deixar assim, como eu posso também colocar o lacinho, qualquer maneira fica legal. Esse aqui também, eu vou fazer os próximos, então, assim. Nesse aqui, eu vou colocar um lacinho amarelo. O verde, eu vou colocar amarelo, e eu vou também fazer com o lacinho verde. Olha como que fica legal. Eu vou fazer com o lacinho verde também, para pôr em alguns outros aqui que são uma cor mais forte. Se você quiser se inscrever no canal, para acompanhar todos os vídeos que eu estou postando, você pode se inscrever, é bem fácil. É só ir ali naquela abinha que tem aqui embaixo do vídeo, inscreva-se. Ali você já faz a sua inscrição e consegue me acompanhar todos os vídeos que eu vou estar postando para vocês. Das lembrancinhas, das tags que eu faço, de alguma arte. Eu quero também, mais para frente, começar a mostrar para vocês como montar algumas coisas mais simples. no Photoshop, no Potscape, para vocês também poderem estar fazendo em casa isso, né?